oi pessoal bom dia saindo mais um vídeo aqui para o canal pessoal tô aqui fazendo a rega das plantas da minha varanda ó então todas borrifei água nas folhas né ó pessoal como que tá saindo linda folha desse croto ó bem grande e bem bonita ó tudo folhas novas né esse daqui tá na minha varanda eu queria muito colocar esse daqui na sombra ó e ele tá muito bonito ó e aqui pessoal cheio de água né porque eu tô fazendo a régua tudo sujo aí aqui eu reguei esse meu cingonho o rifei água nas folhas meu lirio da paz nessa que eu tô cuidando com muito carinho muito cuidado porque foi minha irmã que fez a muda porque o meu não não foi né pessoal tem uma galinha ali morre mas não morre aqui ó a minha chefléria tem essa aqui que é a varinha gata que ela não tá tão varinha gato porque ela é na sombra né e essa aqui é a verde ó minha cruz e soltou folhinhas nova ó tá aqui bem bonita aí que eu tô fazendo a rega ó pessoal a jardineira eu tirei para regar ó tá com as minhas calandivas coisa mais linda tá se abrindo fazendo aqui essa florzinha né ó aí pessoal meu gato tava entrando aqui dentro dessa jardineira e eu coloquei o vazio aqui do dinheiro em penca que ele tava dormindo aqui dentro aí quebrou um monte de galhos né ó pessoal aí aqui eu já reguei essas daqui ó aqui são quase sete horas da manhã né só ainda tá frio ali ó e aí e aí aqui ó ó pessoal pensa numa plantinha que ela ama poda né esse esse imbé aqui ó tava bem feio né bem esgalhado e aí eu fiz a poda nele ó como que ele tá bonito ó não sei se tá dando para vocês verem porque eu solto aqui no meu rosto ó assim a imagem boa né ó ó tá lindo né aí aqui ó minha rafa eu borrifei água nas folhas ó vou borrifar aqui pra vocês verem ó tô borrifando com um borrifador esse meu borrifador pessoal ele eu deixei assim porque eu tô regando aqui ó os arranjo do cano ali ó não sei se tô gravando com a mão esquerda aqui ó aí eu rego assim né porque fica melhor pra mim aí eu tô aqui regando aqui esse outro é a mesma coisa ó ó não sei se tá dando pra vocês verem porque tá muito ruim que eu tô com a mão a mão esquerda aqui gravando aqui gravando né ó mas é rega assim ó com borrifador né pra chegar até lá em cima no topo ó ó aí eu tenho que colocar água assim pra não tá tirando né aí aqui ó a minha mas a minha cuca tá com saindo folhinhas novas ali ó e ali vem duas novinha também tá bonita eu também coloco água nas folhas eu coloco assim pessoal eu coloco mais fininho né mas eu gosto mais assim vai bater longe né aí eu tô dando uma limpeza aqui nas plantas da varanda né tirando um pouco a poeira das folhas e também eu vou limpar aqui ó passar pano porque tá muito sujo né ó aqui eu tenho essa braçã não eu lavo as folhinhas dela aí aqui eu já borrifei água né essa minha água da felicidade aqui ó como que tá grande pessoal pega com a mão direita aqui pra você ver ó galhas novas ó tá muito bonita aqui ela se adaptou muito bem né ó essa daqui tá muito bonita também aqui eu já coloquei água nesse meu aspargo aqui ó aqui ó aqui o meu antulho do branco mas o que tá muito bonito aqui pessoal eu não sei vocês né mas eu tô tô amando aqui esse vaso ó acho que tá muito bonito né com esse cróton eu achei que eu queria muito colocar ele aqui né mas eu achei que ele não ia destacar muito a cor né mas olha aqui pessoal as folhas novas ó ele no sol ele fica bem mais colorido né mas eu acho muito achei que ele tá muito bonito assim ó aí aqui minha jardineira cascalandiva ó pessoal que florzinha mais bonita ó é um lilás né ó aí falta a da flor essa e essa aqui ó mas tá muito bonita essa minha jardineira né bom pessoal então eu vou aqui acabar de fazer a rega e quando eu é acabar aqui de limpar aqui o terraço aí eu volto com vocês tá bom sim pessoal eu também fiz a rega aqui ó aqui da minha comigo ninguém pode e aqui também da espalha em São Jorge ó e dessa palmeira aqui falta só borrifar água nas folhas para lavar as folhas né aí depois eu volto com vocês tá bom aí depois eu volto com vocês tá bom Oi pessoal voltei ó como que ficou tá um cheiro tão gostoso aqui pessoal acabei de limpar ó acabei de limpar ó como que tá lavei as folhas delas ó muita poeira ó aí aqui eu coloquei a jardineira ali que ela fica aqui ó e é isso e é isso o vídeo pessoal eu espero que vocês curtam esse vídeo tô cansada pessoal tá acabei de passar o pano né então dá uma canseira na gente quando a gente passa pano né pessoal eu espero que vocês curtam esse vídeo quem não foi inscrito se inscreva no canal ative o sininho para receber os novos vídeos assim que for postado deixe os comentários de vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e aí lavei aqui as folhinhas ó tá tudo moldado tchau pessoal tchau